eu vou fazer um vídeo rápido aqui para mostrar para vocês uma aquisição que eu fiz vai assistir tava atrás já um bom tempo e colhe os anos 90 né a gente queria ter essa é a versão nova eu tirei aqui a parte que ficou amortecedor e vem com mais dois aqui e isso aqui é médio impacto amarelo é uma sírio vermelho é o mais duro eu peguei uma promoção paguei 229 99 r$ 230 eu queria bastante esse tênis aqui eu consegui encontrar no próprio site da rainha é um bacana gostei a rainha deveria caprichar um pouquinho mais no acabamento é mais um prêmio bacana não é feito tem algum defeito aqui no corte no cu mas bem bacana eu não usei ele ainda vou utilizar e vamos ver como é que ele sai mas só pelo fato de ser uma coisa meio retrô também repaginado assim eu gostei bastante bom então é isso aí gente e aí a system baseball ou vice é bacana gostei e aí ó e aí Vamos lá.